Numa vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela É aí que o lugar Então passa a se chamar Favela É aí, é aí que o lugar Então passa a se chamar Numa vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela Favela É aí que o lugar Então passa a se chamar Favela É aí, é aí que o lugar Então passa a se chamar Favela Uma vasta extensão Uma vasta extensão Onde não há plantação Onde não há plantação Sofre modificação Sofre modificação